Esses dias eu fiz um pedido aí com a Uber, o motorista ele não veio ao meu encontro e ainda por cima ele cancelou. Nisso que ele cancelou, veio pra mim uma taxa de cancelamento. Aí eu fui no aplicativo, eu vou ser sincero pra você, antes aquilo que era fácil, né, de pedir ali o reembolso do cancelamento, porque eu achei que aquele, que aquela taxa de cancelamento ali foi injusta, né, na hora que eu fui pedir ali o cancelamento, eu achei, encontrei muita dificuldade pra pedir a revisão, mas eu consegui encontrar ali a opção e eu vou mostrar pra você como solicitar aí o seu reembolso da sua taxa de cancelamento. Vem comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo aí pra mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Alex Júnior, você está no Dicas do App e Companhia. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como verificar aí e solicitar a sua taxa de cancelamento, né, na Uber. Geralmente a taxa de cancelamento aí, ela é injusta e quando ela é injusta é mais do que certo a gente pedir aí o nosso reembolso. Foi o que aconteceu comigo. Mas antes de prosseguir aqui, eu preciso muito da sua ajuda aí, já vai deixando aqui o like aqui no vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar, tá? Lembrando que eu quebrei um pouco a minha cabeça aqui pra achar essa tal, o local, né, pra pedir ali a taxa de cancelamento, o reembolso da taxa de cancelamento, porque como eu disse pra você, eu achei aquela taxa de cancelamento injusta. Injusta porque o erro não foi meu. Vou explicar pra você o que aconteceu. Eu pedi um carro num determinado local onde eu estava, né, inclusive tinha uma loja na minha frente, né, eu pedi ali, ainda coloquei como referência ali aquela loja, e o motorista me manda mensagem dizendo que já tinha chegado, ó, cheguei. E eu olhei pro lado, olhei pro outro, né, a cor do carro, a placa, nada de encontrar. Olhei no mapa também e vi que o motorista não estava ali perto de mim ao meu encontro, mas ele me mandando mensagem, disse que já tinha chegado, tinha chegado. Falei, olha, não chegou não, eu tô aqui te esperando, né, não tô vendo sua placa, o seu carro, você não tá aqui próximo não. Aí, tem uns minutinhos, ele foi lá e ele cancelou a corrida, né, não sei se isso já aconteceu com você, se já aconteceu, já deixa o comentário aqui embaixo, pra gente ficar por dentro também. Aí, foi lá, ele cancelou a corrida e me veio uma taxa de cancelamento de quase 4 reais. Como o erro não foi meu, né, eu não sou obrigado, não posso de maneira nenhuma marcar com uma taxa cujo erro não foi meu, o problema não foi meu. Já aconteceu de eu cancelar, de eu não precisar mais do carro, né, o erro foi meu, a culpa foi minha, aí eu deixo rolar, não, a taxa de cancelamento foi justa, porque o erro não foi meu. Mas, nesse caso, o erro não foi meu. Se o erro não foi meu, é mais do que justo de eu pedir a taxa aí de cancelamento, o reembolso. Aí, ó, tu vinha aqui, ó, presta atenção, né, vou te mostrar aqui um passo a passo pra você pedir, porque parece que a Uber, né, ela dificultou o usuário a solicitar essa taxa de cancelamento, tá bem escondido agora. O que antes tava bem às claras aqui no aplicativo, parece que agora tá meio oculto, tá meio escondido, mas é o quebrou na cabeça aqui, eu encontrei, eu vou te ajudar. Você vai vir aqui em viagens, ó, você vai vir aqui em viagens. Tá vendo aqui, ó, a viagem que eu fiz foi no dia 12 do 8, foi no sábado, né, que eu solicitei no caso, foi no dia 12 do 8, 5 e 58 da tarde, né, quase de noite já. Aqui tá, ó, 3 e 68 a taxa de cancelamento, o motorista que cancelou. E aconteceu exatamente o que eu falei pra você, o motorista não saiu do lugar, ele não veio ao meu encontro, depois que cancelou e a Uber veio com essa taxa aqui pra mim. Então, olha só, eu vou clicar aqui, ó, presta atenção, hein. Normalmente, antigamente, a gente clicava aqui, ó, na corrida, e logo tinha o ícone aqui pra gente poder fazer aí o cancelamento. Agora, você olha aqui, não tem mais, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu fui quebrando a cabeça. Eu vim aqui em recibo, primeiramente, ó, vim aqui em recibo, olhei aqui, o recibo, pá, 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 taxa do cancelamento. Aqui, você não encontra nada referente a cancelar, né, e pedir o reembolso dessa taxa, tá vendo? Aí, eu vim aqui, ó, analisar taxas de valores, né. Aí, eu cliquei aqui, também não tem nenhuma opção, né. Vim aqui, é uma coisa que não tem nada a ver, eu fui cobrado pelo preço dinâmico na minha viagem, não foi nada disso que aconteceu, porque meu recibo foi atualizado. Eu clico aqui, uma dessas duas opções, não dá nada, não tem opção de pedir reembolso, né. Aí, eu fui, voltei aqui, aí, eu rolei aqui pra baixo, ó, na parte de ajuda, né. Provavelmente, deve estar aqui na parte de ajuda. Aí, eu fui lendo aqui, ó, encontrar o objeto perdido. Não, não aconteceu isso. Reportar problema de segurança. Também não teve nenhum, não teve nada disso. Enviar comentário ao motorista parceiro. O motorista não resolve nada em relação a isso. Peça ajuda pra viajar. Poxa, gente. Nenhum, nenhum desses quatro interqui, né, que ele tá me dando aqui, Uber tá me dando, vai me dar a solução pra resolver esse problema. Aí, porventura, eu cliquei aqui embaixo, ó, Peça ajuda pra viajar. Tipo, não tem nada a ver com o que aconteceu com a minha corrida. Eu vim aqui, ó, em Peça ajuda pra viajar, e, por incrível que pareça, aqui está a opção pra pedir aí a revisão aí da taxa de cancelamento aí, que eu achei que foi injusta. Você que parou, vou voltar aqui novamente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A Uber, não sei se a Uber faz isso de propósito. Muita gente, ah, 3,68, deixa pra lá, né, o erro não foi mesmo, mas deixa pra lá. Imagina se um monte de gente deixar pra lá. Quanto dinheiro a Uber arrecada aí só nesse negócio de deixar pra lá? Sendo que a culpa não foi, né, do usuário. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Peça ajuda pra viajar. Vou vir aqui, ó, em Revisar minha taxa de cancelamento. Na hora de revisar minha taxa de cancelamento, vamos ver aqui as opções que nós vamos ter aqui, ó. Meu motorista chegou antes do previsto. Meu motorista... É, meu motorista foi ao local de partida errado. Meu motorista recusou minha viagem. Não havia espaço suficiente no veículo. Como ele não foi ao meu encontro, vou colocar aqui que ele foi ao local de partida errado. Que ele não foi realmente ao meu encontro. O carro dele chegou até a sair do local, mas não veio ao meu encontro. Então, vou clicar aqui, ó. Meu motorista foi ao local de partida errado. Eu vou avançar. Vem? Vamos lá. Você tá vendo como é que agora tá escondido aí a opção pra pedir taxa de... O reembolso? Pronto. Foi reembolsado com sucesso, ó. É... Te reembolsamos, 3,68. Agora, se eu que já tô ligado aí com tecnologia o tempo todo, tive dificuldade, imagina uma pessoa leiga, né, que às vezes ali ela coloca um endereçozinho ali, imagina a dificuldade muitas vezes que ela vai ter. Então, esse vídeo é justamente aí pra você ficar ligado, pedir aí a sua solicitação de reembolso, e vai acontecer. O Belar aprovou aqui, ó. Enviamos a você o reembolso, né? Ele aparecerá em até 10 dias úteis. Feito isso, eu vou clicar aqui em pronto, né? Podemos te ajudar em algo mais? Não. Né? É... Nível de satisfação. Resolveu o problema, a satisfação é máxima aí. Então, obrigado. Pronto. Então, é isso aí, pessoal. Consegui aí reverter essa questão da taxa de cancelamento, né? Eu acredito também que você vê esse vídeo. Você veio até a mim também aqui nesse vídeo, porque você estava tendo aí dificuldade, mas por mais que esteja ali bem escondido, né, num ícone que não tem nada a ver, numa opção que não tem nada a ver, mas pelo menos a gente conseguiu aí resolver, tá bom? Espero ter te ajudado aí com esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti